Me perdoa por ser quem eu sou Me perdoa por achar que eu tô certo demais Ninguém é perfeito mais Eu já estraguei demais Talvez erros dos meus pais Cada uns dias normais Te machuca jamais Experiência é falar que não dava mais Me perguntei se é normal Me senti como um copo meio vazio E cê me pergunta como que eu posso ser tão insensível E como eu posso ser tão frio Sempre pedindo perdão, perdão, perdão Quanto mais eu cavo entro no chão Na minha cabeça tava certo Quando levantei eu vi que não Que eu use minha boca com você e não praticar Se você não quer ficar, vamos pensar Do que seria melhor pra nós dois Pra não complicar, chega a admitir Vamos conversar, não deixar pra depois Só vai nos piorar Quero melhorar Faz isso por mim Faz isso por mim que eu faço tudo por você Decidiu e falou que era melhor Pra ela e pra mim É Deus te ficar só Eu nunca me diga quando falava que te ama O povo não amo ainda Amo ainda Se você não quer ficar, vamos pensar Do que seria melhor pra nós dois Pra não complicar, chegar de mentir Vamos conversar, não deixar pra depois Só vai nos piorar Quero melhorar Faz isso por mim que eu faço tudo por você Eu fui, mas sempre me arrependo como de costume Eu sigo seu rastro pelo seu perfume Não acho o caminho, mas você é um vagalume Consigo te ouvir, me misturando volume Só peço que me escute, não fala, só se acostume Se não a gente discute, me sinto só mais um Se alguém perguntava o que era a perfeição Você respondia que era eu e tu Sei que é triste quando o amor se transforma E decepção mais luto pra repetir isso Sempre acredito que existe uma nova chance Quero fazer essa interrogação na sua cabeça Sinto algo infinito Tristeza e sorriso Tô longe, mas não consigo Prova que com tudo isso eu consigo mudar Seu lugar é comigo Esquece meu antigo e deixa eu provar Que eu ainda sei amar Se ponhar no meu lugar Você vai me deixar Ah, 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 ah Será que ainda vou te encontrar Porque você decidiu ir Falou que era melhor pra ela e pra mim É triste, fica só Oh, ah, 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 ah Amém.